É no meio da pista, no sol quente, ó. No sol quente. Descansando no sol quente. Como é que descansa no sol quente? Olha aí, ó. Estou descansando. Mas está quieto, só quente. E aí, pessoal. Tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Quero só mostrar aqui esses carneiros. Esse carneirozinho. Uma vez ele veja um surra dele. Fui filmar. Seja bem-vindo. Se inscreve aí no canal. Ative o sininho. Esses carneirozinhos aqui, pessoal. É dos meninos daqui. Eles... Eles têm um timozinho, ó. Estão com medo. Eles estão aqui aproveitando. São... 12 horas e... 41 minutos. Eles aproveitam aqui, ó. Fica aqui. Ele come os capizinhos que tem por aqui. Algumas plantinhas que tem aqui. Descemente aqui, ó. De pé de macaúba. Acho que eles comem também. Aí eles estão... Aqui descansando, ó. Aqui é dos meninos. Os meninos que tem aqui. Eu levei uma surra de um, desse aqui. Foi filmado. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Quando eu pensei que não, eles... Bateram nele. Foi uma surra feia. Estão mostrando aqui, ó. Eles ficam comendo os capizinhos que tem por aqui, ó. Na praça. Na avenida. Aí eles agora estão descansando. Né? Deixa eu ver aqui. Bem legado. Bem bonitinho eles, né? Fica solto aqui. E aí. Não vai bater eu não, viu? Eu acho que foi esse aqui que bateu nele naquele dia, ó. Foi uma surra feia que eu levei. Esse aqui tá meio espantado, ó. Como ele tá olhando pra mim. E aí, cabritinho? Né? Esse aqui é... Esse aqui não é carneiro não. Aqui é um bodezinho. Agora esses outros sem chifre é carneiro. Carneiros e... E um bode, né? Esse aqui eu acho que é o Valente que bateu nele, ó. Ah, pessoal. Aqui não é do menino não. Aqui já é de outro dono aqui, ó. Não é daquele que bateu nele, não. Aqui já é outro. Só corrigindo aqui, ó. Então, valeu. Tchau. Um abraço aí. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.